Fala aí, galera, entro bom, aqui de Inbusso. Fala aí, Gabriel Fuligno e vamos para mais um vídeo deste canal. E o vídeo, eu vou começar a fazer o vídeo da manutenção semanal. Por quê? Eu sei que já existe um canal, tá? Muito relutante em fazer isso, tá? Porém, quando você não está satisfeito com algo que lhe oferecem, entendeu? Você não pode somente criticar, você tem que chegar e fazer melhor. Eu já fiz um vídeo uma vez, ficou até um pouco longo, mas eu não me importo, de tentar passar uma informação mais útil, entendeu? Para a comunidade do Asa de Cristal 2. Eu tenho até um... na verdade, eu tenho mais críticas do que sugestões para a solução do problema do outro canal, que eu acho que é extremamente falho. Eu não quero farpar nem nada disso, não. Mas eu acho que com a quantidade de ferramentas para passar para vocês um conteúdo satisfatório, eu acho que é feito de uma forma ruim, entendeu? Com pouca intenção de informar. É mais aquela coisa assim, ó, tem isso aí, assiste, porque a gente é o único que recebe o material primeiro, então vocês vão ter que se contentar com isso, tá? E eu acho isso extremamente errado. Não que seja o único. Tudo bem, é o direito deles, eles têm esse privilégio. Isso aí é indiscutível. Isso aí está certo. Se eu tivesse também, de repente, eu faria a mesma coisa, eu não divulgaria com outros canais, já que só eu tenho a informação privilegiada. Mas você ter a informação privilegiada e informar isso de forma tão bosta, porque não tem uma palavra melhor para dizer isso, entendeu? É tipo, você passar o papel na bunda, tá aí, ó, para vocês a informação aí da manutenção. Isso é horrível, horrível. A pessoa não tenta melhorar, sacou? Você vê que em cada vídeo é sempre a mesma coisa. Toda manutenção é um vídeo porco, entendeu? Com nenhuma intenção de instruir, simplesmente de, ó, é isso aí e se contentem. Então, eu vou começar a fazer toda semana, tá? Já que eu estou tão incomodado com isso, não vai sair com privilégios. Vai sair, pode sair ou no dia antes ou no dia depois. Não vou me importar de fazer, mas eu quero fazer um negócio direito, tá? Então, vamos começar, tá? Anúncio da manutenção semanal, 19 de 6 de 2019. Ok? Vamos lá. A fim de manter a estabilidade dos servidores, corrigir erros e atualizar eventos, realizaremos a manutenção semanal na madrugada de terça para a quarta, 19 de 6. O início previsto é para as 3 da manhã e o término para as 5 da manhã, podendo sofrer atrasos ou adiantamentos, de acordo com a necessidade. Lembrando que alguns eventos podem ser retirados durante a manutenção, caso não sejam encontrados falhas que não possam ser corrigidas. Avise seus amigos e tenha todos um bom jogo. Essa parte de horário tem esse tempo estimado aí de 3 às 5, mas como ele mesmo dia pode sofrer atrasos, isso aí é realmente, acredite nisso, de umas semanas para cá houveram alguns atrasos sim e provavelmente como nessa manutenção vai ter junção de servidores, o atraso pode ser maior, entendeu? Pela experiência que eu tenho, pela quantidade de junções que eu já vi, pode haver um atraso maior sim, tá? Então, não fiquem ansiosos, não vão no fórum pedir manutenção, cadê a manutenção, por que está atrasando, porque isso é normal, ainda mais com a junção de servidores. Ok, gente? Então, por favor, não tumultem o fórum, isso é normal de acontecer. Eu sei que a gente fica ansioso, ainda mais que os eventos dessa semana são muito bons, então a gente fica com aquela ansiedade de, ai meu Deus do céu, ai meu Deus do céu, eu quero alguma coisa, eu quero que saia, eu quero que saia, eu quero que eu quero jogar. Então, esperem, vão no YouTube, vão jogar outro joguinho, só para matar o tempo, entendeu? E quando vocês menos perceberem, o servidor voltou, ok? Vamos lá, começar com os eventos cache. Vamos abrir todos eles que eu vou explicar um por um, ok? Vamos lá. Primeiro aqui, eu sou inevitável. E houve uma curiosidade muito interessante, por acaso, no vídeo do canal que presta serviço para a plataforma, que é o seguinte, após a manutenção, os jogadores que possuírem a manopla do infinito poderão se dirigir ao NPC do título de consumo e retirar como recompensa o título eu sou inevitável. Ok? E o título, ai você vai ter que ter a manopla, ai vocês vão vir aqui no títulos de consumo, deixa eu até ir para lá, para mostrar para vocês exatamente onde é. Para vocês, as vezes aparece o NPC ali e você fica assim, caramba, onde é isso? Meu Deus do céu! Então, enquanto o nosso personagem vai para lá, eu vou explicando aqui, ó. Ai vai aparecer o visual de estado, eu sou inevitável, com um nomezinho muito maneiro, muito maneiro. E ele vai dar para vocês 25% de ataque físico e mágico, 25% de defesa física e mágica, HP 35%, agilidade e resistência 10%, índice de acerto e esquiva 15%, dano crítico 25%, 200% de tenacidade, 200% de penetração de armadura, 200% de defesa contra penetração. Ai tem o... as passivas, né? Então, ao atacar tem 5% de chance de recuperar 10% do HP. Ao ser atacado, tem 10% de remover os efeitos negativos. E ao ser atacado, tem 5% de aumentar as defesas em 100% por 5 segundos. Esse é um título excepcional, excepcional. Porém, olha só, para quem fez o... quem chegou aí no 180 e pegou o título lá, boladão de... a primeira pessoa a pegar 180, o pioneiro, olha só, ele é melhor ainda, tá? Olha só, o pioneiro te dá 20% de ataque físico e mágico, 20% de defesa física e mágica, 30% de HP, índice de acerto e esquiva 10%, dano crítico 15%, tenacidade 200%, penetração, e contra penetração 200%. Aí, ó, ao atacar tem 5% de chance de recuperar 100% do HP, ao ser atacado tem 5% de chance de remover os efeitos negativos, ao ser atacado tem 5% de chance de aumentar as 100% de defesa. O que diferencia esse título aqui, para esse novo aqui? Olha só, logicamente você ganha 5% a mais, tá? Principalmente em ataque e defesa, em HP também. É... A parte de índice de acerto é 10% aqui, e aqui é 15%, cadê? Aqui 15%, ok? Mas daqui para baixo, ó, é a mesma coisa, tá? Então, vamos dizer assim, se você é um free e pegou o imperador guarda, eu acho que... Então, tipo assim, você pode estar usando o pioneiro, que o pioneiro, logicamente, você não vai conseguir pegar na manopla. Caso você tenha a opção de escolher entre os dois, entendeu? Com certeza o da manopla é melhor. Ok? Então, fica aí. Ah, uma diquinha. Está vendo aqui o título? Tá? Uma pequena dica, só para informação geral, ainda mais quando você é gerador de conteúdo. Se não está aparecendo todos os status, você bota o mouse em cima aqui da informação e mexe o scroll do mouse. Olha que legal, ó. Aparece todas as informações. Viu que coisa interessante? E tem gente que não sabe disso ainda. Joga asa de cristal há 30 anos e não aprendeu a fazer isso. Tá, vamos lá então, né? Vamos seguir aqui. E dessa forma aqui, vocês vão pegar esse super título. Bom, aqui. Novos itens na loja da roleta Hot. Após a manutenção, a loja de pontos de roleta Hot terá novas opções de troca dos seus pontos. Roleta aqui Hot. Vamos lá aqui. Deixa eu só levar o boneco lá para a clareira enquanto isso. Enquanto isso, a gente utiliza esse outro aqui. Olha só. Aqui na roleta Hot, é essa aqui. Tesouro. Tá? Aqui, bonitão. O que acontece? Aqui no tesouro, você vai gerar aqui vezes grátis, se tiver evento, ou uma vez com cristal, se você tiver cash. Tá? E aqui vai ser a loja de pontos. E aqui vai ter a premiação. E aí eu quero ensinar um negócio para vocês muito interessante, que é o seguinte, ó. Mediante aos itens que vão vir aqui, ó. Nós temos duas opções que são de extrema importância. Uma delas, quer ver, ó. Uma delas é a moto celestial. E a outra, cadê a... Cadê a... A moto fantasma. Que são as duas motos para você fazer o leviatã. E o que você precisa para fazer o leviatã? Vamos lá. Você vai precisar dessa moto fantasma ou da moto celestial. E aí, ó. Já cheguei aqui já. Deixa eu ver aqui. E aí, para vocês fazerem o leviatã, vocês precisam... Deixa eu chegar aqui. Deixa eu ver se eu tenho um item aqui, ó. Esse... Essência do Despertar da Besta, que até semana passada o evento estava ativo, que era um NPC que ficava aqui do lado do baú, chamado ADM Game Soul. E você pegava três desse aqui. E mais o segundo item, que é aqui, ó. Que é o evento dos patinhos, em busca do pato maluco. Você clica aqui. Clica aqui. E aqui, ó. Essência de Absorção, 300 patos. E dessa forma, você faz o leviatã. E por que o leviatã é tão importante? Porque ele tem os mesmos atributos da nossa... A melhor montaria do jogo atual. Então, dessa forma, você já pega uma montaria. Para quem é free, é muito fácil de fazer. E agora, eu te faço a seguinte sugestão. O que acontece? Como ali fala... Cadê? Aqui. Como aqui fala que precisa de 15 pontos ou 20, tá? Mediante, ó, o seu gosto. 15 pontos são 15 cliques. Cada clique é 2K. Então, vamos lá. 15 vezes 2.000. Igual. 30K de cash. Mesmo que você não for free, um cash de pequeno porte, você vai conseguir, sem problemas, entendeu? Fazer um... Perdão. Deu branco. um leviatã por semana. Porque, olha só. Se você coloca... Deixa eu abrir outra aqui. Se você colocar 50 reais por semana, você vai ter um total de 61K. Entendeu? E vamos dizer que você, logicamente, que você vai ter... Vai ter que ter na sua conta 4 itens desse aqui, ó. 4 malucos. 4 itens desse aqui. Mas, como está um evento free, eu imagino que muita gente deve ter acumulado vários patos se você não trocou. Mas, vamos dizer que você não trocou, ok? Você vai juntar aqui, ó. 4 essências de absorção. E vai deixar guardada. E aí, você vai vir na loja. Deixa eu ver aqui onde está o item. Passei. Não, não, não. Cadê o item? Vem mais, vem mais. Vem mais, vem mais. Aqui, mais um. Essência do Despertar da Besta. É aqui, ele custa 10K. Mas, se por acaso tiver ativo aqui, ó. O desconto. Acho que aqui vende. Não vende, acho que é o outro. Mas, acho que vende sim. Deixa eu ver. Não, só vende só absorção. Não, tem aqui, ó. 8K de cash. Aí, vamos lá. Vamos fazer o cálculozinho aqui, ó. Nós temos aqui 61K de cash semanais. Você colocar 50 reais por semana, tá? 61K de cash. Aí, vamos dizer que você já tem as suas absorções. Então, você vai precisar menos 8 aqui, 8 vezes 3 aqui, 24, 24 mil. Menos 24 mil. Ok? Você ainda vai ter 37K de cash. E aí, você roda aqui 15 vezes. 15 vezes aqui é menos 30K. Ó, cadê o outro? Menos 30 mil. Igual. Você ainda fica com 7K de cash para gastar da forma que você achar melhor. Entendeu? E desta forma, você faz um Leviathan por semana. Tem noção disso? Que como ficou barato? Tipo assim, você vai fazer um Leviathan com apenas 50 reais. E 50 reais por semana. Resumindo. você vai futuramente fazer um GEN3, entendeu? Com apenas 200 reais, colocando 50 reais por semana. Pensa em como isso ficou barato. Não a questão de ficar barato, mas nem todo mundo pode chegar e caixar 500 reais e comprar o pacote de 400K de cash, que vem 4 montarias com status iguais ao Leviathan. Simplesmente você vai lá, 50 reais por semana, 50 reais por semana, 50 reais por semana, e você já vai ter a quantidade dos itens para vocês fazerem 4 Leviathans. Tá? E detalhe, eu falei 4 Leviathans, 200 reais? Não. Como a primeira Leviathan, você já ganha esses itens aqui, entendeu? Você vai conseguir isso em 3 semanas. Em 3 semanas você tem um GEN3. 3 semanas são 150 reais. Pensa nisso dessa forma, entendeu? Porque às vezes, assim, a moderação, o jogo, bota os eventos aqui. E de repente poucas pessoas captam em como a Game Soul está sendo generosa. Então eu venho aqui humildemente explicar para vocês como vocês vão fazer um GEN3. Feito isso, explicado, show de bola. Outra função para esse evento aqui do Tesouro está dando todas essas montarias. O que acontece? Aqui no S100, acho que eu tenho aqui, deixa eu ver aqui. Não sei se eu comprei. Não comprei não. Você tem opções aqui, acho que é 15k de cash o pacote, aí você pode abrir uma quantidade aqui no slot de montaria. E vocês vão estar trocando, por exemplo, eu aqui tenho 98 pontos. Então eu vou estar conseguindo pelo menos comprar umas 5 montarias para colocar aqui, entendeu? E aí vai ficando mais fácil você completar a primeira página. Lembrando que são 4 páginas, mas pelo menos a primeira página você não vai ter problemas para vocês estarem completando baseado no Tesouro. Ok? Feito isso, explicado isso dessa forma, ok? Bonitão? Vamos fechar. Reset de fundos, vocês já conhecem, toda semana tem. 10k de cash, você ganha 40k de cash, você colocando 100k de cash, você libera 400k de cash. Lembrando, isso aqui não é acumulativo. Então se você não tiver donatado 500 reais, você não consegue comprar o de 100k. A mesma coisa, o de 10k. se você não tiver donatado 50 reais, você não consegue pegar o de 10k. Ah, Gabriel, mas eu tenho 10k que não funciona assim. Você precisa fazer o donat de 50 ou 500 reais, entendeu? Para liberar esses dois fundos. Ah, Gabriel, eu botei 55, libera. Ah, Gabriel, eu botei 65, libera o de 50. Ah, Gabriel, eu botei 600 reais, libera. porém, você precisa colocar a partir de 50 e a partir de 500. Explicado? Show de bola. Vamos lá. Acumulou o semanal. Esse aqui é um dos eventos que eu acho mais legal de todos, porque, pensa comigo, se você botar 125 reais, você consegue pegar 1, com 2, 3, com 3, 6, com 5, 11, com 10, 21. E aqui, 25k de cash, o que acontece? Você não precisa botar 250 reais, você precisa botar 125 reais, e aí você pega também o de 25k de cash. Então, tipo assim, essa semana, tem um evento que eu já vou te explicar para vocês, que é a recarga premiada, e você botando 100 reais, você ganha uma arma dobrada. Não seria mais interessante você botar 125 para você poder pegar mais 25k de cash a mais que você colocaria 100 reais? Por causa de 25 reais, você vai ganhar 25k de cash a mais no total do cash que você vai ganhar naquela recarga. Então, pensa direitinho, vê se não é melhor você donatar 125 em vez de 100 reais. 25 reais ali não é nem perto, entendeu? Tipo assim, é muito pouquinho, muito pouquinho. Junta mais um pouquinho do dinheiro da merenda e pum, e caixa 125 reais aí para você estar ganhando 25k de cash a mais. Ok? Vamos aqui fechar. Espada e escudo. Esse evento aqui, particularmente, eu até já gostei mais dele, tá? Porém, agora com essa roleta aqui do sorteio, aqui ó, roleta do sorteio, vocês têm a opção de pegar a caixa Pandora. Então, sim, isso aqui é interessante para você tentar a sorte de pegar a arma do bravo vitorioso. Se por acaso você pegar o escudo, na minha opinião, não é vantagem ir no NPC, tá? Ir no NPC. E aqui ó, tem até a opção aqui embaixo, caixa Pandora, e transformar o escudo em caixa Pandora, porque você vai gastar 50k de cash. Entendeu? E desse sim, além de você ter gastos 100k de cash e não pegar a arma do bravo, vamos dizer assim que você pega a arma do bravo. Aí são 100k de cash bem gastos, até porque a arma do bravo é complicado pegar. Pessoal, eu tenho amigos na guild que só no evento da semana pegou 3 arma do bravo. Entendeu? E eu tenho amigos que estão há 3 semanas fazendo e não pegaram ainda a arma do bravo. Então, isso aí é muita coisa de sorte. E a espada e escudo também é um sistema de sorte. Porém, se você pegar a espada, sucesso, show de bola, parabéns. Se você pegar o escudo, não transforma por aqui. Porque esses 50k de cash, vocês podem estar comprando em chave, ok? Aqui, ticket de sorteio e tentar pegar a Pandora. Ah, Gabriel, mas se eu não pegar? Assim, de todas as contas que eu tenho, de todas as contas que eu tentei, de 9 chaves, pelo menos 1 Pandora eu pegava. não é um bicho de 7 cabeças, tá? Não é um bagulho super raro, não é. Vai por mim, não é. O item mais raro que eu já vi aqui de pegar é o pacotão da sorte. Nossa, eu nunca peguei. Nunca. E olha que eu já gastei quase 100k nessa porra e eu nunca peguei pacotão da sorte. Entendeu? Então, fica a dica aí caso, em relação ao evento espada ou escudo. Vamos lá aqui. benção de comemoração do centésimo servidor. Quando teve o lançamento do S100 no Asa de Cristal 2, houve esse evento, essa criação desse evento. Então, vamos lá. Durante o período do evento, jogadores que realizarem recarga a partir de 500 reais, 100 mil cristais, poderiam ir ao NPC Prefeito Aériel. Ele fica lá do lado do NPC que você compra fundos. Na aldeia, tire. Retirar seu pacote de recompensa centenário do Asa de Cristal 2. Agora vem a seguinte questão, que eu vejo muita gente cometer esse erro, então, para vocês prestarem atenção, você vai estar ganhando. Vai contar aqui o pacote de recompensa na aldeia de cristal. Você vai estar ganhando um bastão de centenário de aldeia de cristal. Ele tem os mesmos atributos da evolução da arma dobrada, que é o sagrado lá. Então, o que acontece? O que é vantagem para vocês fazerem? Se vocês quiserem fazer, por exemplo, uma manopla, façam. se você tiver a sorte de pegar duas armas dobradas, aí você faz duas manoplas e funde uma com a outra. Mas caso você só tenha pego uma arma dobrada, aí o que você vai fazer? Você vai evoluir ela para sagrado, vai evoluir ela para manopla. E essa arma aqui? Você vai pegar essa arma e jogar dentro da manopla. Entendeu o que é interessante disso aí? Eu vejo muita gente às vezes com uma arma sagrada na bolsa e usando o bastão centenário. Ah, Gabriel! Desculpa! Ah, Gabriel, mas não dá para afundir. Dá sim! É que você está tentando fazer da forma errada, tentando jogar a arma dobrada dentro do bastão centenário. E não é para fazer isso, é para fazer o contrário. Pegar o bastão centenário e jogar dentro da evolução da arma dobrada. É assim que é feito. Então, fica a dica aí, tá? Você vai ganhar uma bandeira centenária da 2 que por acaso é melhor que a bandeira sólida. Entendeu? E vai vir de graça, é claro. E a insígnia do centenário é essa 2 que ela também é melhor que a insígnia da escuridão. A escuridão é o nome? Acho que é a escuridão. Eu não tenho ela, não. É a insígnia da escuridão que é essa aqui. Cadê? Aqui. Aqui. Sorteio. Essa aqui, ó. Da destruição. Escuridão, ó. Estou pensando em outra coisa. Da destruição. E ela é melhor. Eu tenho ela aqui para vocês fazerem o comparativo. E olha lá como que ela é melhor. Ela dá, além de todos os atributos em gerais, brancos, ela dá mais. Não falo nem pelos atributos verdes que são iguais, mas os atributos brancos você ganha 30 pontos a mais em força, inteligência, agilidade e resistência e ganha 10 mil a mais em HP. Ah, Gabriel, mas é tão pouquinho. Pô, mas pensa bem. Vê se vale ou não vale a pena? 10 mil de HP são 10 mil de HP, rapaz. É um hit. Se o cara te dá 2kk e 10k, você tiver 10k de HP, você fica vivo. Entendeu? E além que vem de graça. E não desmerecendo, vem um penteado centenário do Asa 2, ele tem os mesmos atributos da evolução lá na Ofaiate da Árvore da Vida, tá? Lá você teria que gastar 40k de cash, 40? É 40? É dependendo do seu traje, entendeu? Vai decaindo dependendo do traje que você tiver aí. Mas vamos dizer que você tem o penteado Game Soul, que é o queridinho Game Soul, mais 40k de cash, você trocaria. Aqui você já economiza o valor do traje para gastar com uma outra coisa porque já vem o melhor traje, ok? E esse aqui é o desenhozinho dele, ok? Lembrando que a recompensa só pode ser retirada uma vez por personagem. Aproveita, bom jogo a todos. Então, se você já tiver feito isso, você não tem como fazer de novo. Pelo menos é o que está dito aqui, entendeu? É uma vez por personagem. Então, show de bola, feito isso, falou, valeu. Vou fechar aqui e a recarga premiada, que é a recarga que eu estava falando antes, que assim que você coloca 100 reais, 20k de cash, você poderá ir no prefeito Ariel, que é o mesmo NPC por acaso que você vai pegar a recompensa do centenário e você vai poder pegar uma arma dobrada, ok? Cada jogador poderá resgatizar sua recompensa apenas uma vez. Aproveita, bom jogo. Agora, aqui não especificou se é uma vez por personagem na semana. Aqui, cada jogador poderá resgatizar a recompensa apenas uma vez. não sei se dizer que quem já fez essa recarga antes, tá? Porque isso aí ficou meio, não deu até a entender. Se quem fez a recompensa, porque esse evento já teve uma vez, na primeira vez o cara botou 100 reais e pegou a arma dobrada. Será que essa semana ele botando 100 reais ele ganha a arma dobrada de novo? Entendeu? Isso ficou meio vago aí, mas se vocês souberem disso, por favor, botem aqui nos comentários para estar ajudando outros inscritos. Ok? Bom, feito isso, agora vamos para os eventos free, não menos importante. Aqui, pronto. Bom, primeiro, após a manutenção, NPC tesoureiro da guild, tá? Que é o... Contará com as suas opções de troca de loja de contribuição da guild. Para acessá-la, deserar aí o NPC oficial de administração da guild, que é o Jesus, e entrar nas carpas do campeão, tá? Aí você entra nas carpas, pá, e vai andando até esse pontozinho aqui, porque ele botou uma setinha que ficou muito pequenininha aqui, Vou botar aqui, ó. Bem nesse cantinho aqui, e lá você vai ter a menina sentada na lua, entendeu? Não olha muito para as pernas dela, ela tem vergonha. E aí você, tesouro da guild. E lá tem a loja de contribuição. Isso aqui é excelente, excelente mesmo. Porque, como eu falei no outro em relação ao tesouro, você pode pegar a montaria e transformar no leviatã, aqui já tem uma montaria de nível leviatã. Porém, ela custa 100k de cash. 100k de cash. Ô, 100k de contribuição. Cash não. 100k de contribuição. E o que acontece? Para você juntar isso, olha só, vamos fechar aqui os nossos cálculos malucos. Aqui. E vamos, vamos ver isso aqui, por exemplo, 100k de contribuição. Se você fazer paisagem todo dia, tendo o gold e as três desvinculadas, você tem a possibilidade de matar quatro ângulos e desses quatro ângulos, vamos dizer que cada ângulo drop um cartãozinho de contribuição, que é esse cartãozinho aqui. Deixa eu abrir loja aqui. Guild. Esse aqui, de 200k de contribuição. Vamos dizer que você fazendo quatro paisagens por dia, você vai ter 800k de contribuição por dia. Opa, por dia. Tá? Aí tá. Cadê? Aqui. Você tendo 800k por dia, o que você vai fazer? Eu preciso de 100k. 100k. dividido por 800k, que é a quantidade de dias que eu pego por dia. Em 125 dias, eu vou comprar isso aqui. Mas, Gabriel, como eu vi lá, né? Isso eu não ouvi lá, eu vi nos comentários do canal que presta serviço para a GameSoul. Ela foi falada assim, ah, mas você tem redenção que dá, tem GR, entendeu? Tipo assim, a parte da GR eu até entendo, tá? É um pouquinho, tem ali, são 10 de contribuição cada GR, se eu não me engano. Só que a questão é isso aqui, ó. Aqui é onde você pega a caçada diária. Eu não consigo pegar porque eu sou level 180. Foi dito também a redenção que daria contribuição. Isso, esses eventos só vão servir para você pegar a contribuição se você, se você for level até 159. Isso pelo menos no pático, eu não tenho certeza se funciona também com a caçada. Mas vamos dizer que se a caçada também funcionasse até o 159. Qualquer coisa, por favor, confirme aqui embaixo se a caçada dá para fazer level 159 ou só até 150. E aqui a redenção eu sei que é só até 150. Então, tipo assim, aí eu te faço a seguinte pergunta. Como que você vai fazer esses 125 dias para você pegar uma montaria e você precisa de 4 para fazer o G3? Tá? 4 não, 3 que se você fizer a missão do que dá essa montaria aqui que é o dragão infernal azul esse bonitão aqui ó asa infernal adormecido como eu te faço a seguinte questão como que você vai fazer isso de forma mais efetiva e rápida? tem eventos da plataforma como teve um da semana passada retrasada que você fazia as suas DGs e você tinha a chance de pegar esses pergaminhos tanto de 200 de contribuição quanto de 500 de contribuição se esse evento vier ótimo você fará pelo menos uma montaria fácil naquela semana entendeu? e também tem um outro que é muito importante que as vezes o pessoal passa desapercebido que são as moedas importadas vocês podem estar trocando também por contribuição então tem que esperar esses eventos por exemplo essa semana agora quem há duas semanas atrás fez o evento e não gastou a contribuição tem pessoas aqui na guild que estão com contribuição alta tem aqui até o amigo Taiguara que está com 25k de contribuição para ele só falta mais 75k entendeu? então tipo assim isso aqui eu não quero que vocês entendam que ah não mas é muito difícil gente não é difícil antes vocês não tinham nem a opção de ter isso vocês não tinham essa opção quando não tem a opção lógico que é mais difícil você fazer um G3 Free agora vocês tem a opção e 100k de contribuição não é tão ruim até porque a plataforma faz muito evento de contribuição então não reclame desse evento que foi um dos melhores eventos que eles já fizeram na minha opinião outra coisa que tem de legal aqui nisso tudo aqui é o pergaminho aqui ó que é o pergaminho oculto sobrenatural 20k de contribuição isso aqui eu achei um pouco pouco caro mas é uma opção entendeu? são opções já que você tem lógico que também vindo evento e você já tem no G3 isso aqui é muito útil para fazer o último 750k então tipo assim são coisas que vocês vão estar podendo usar no dia a dia obviamente que tem um custo elevado tá? lógico que é de graça se é de graça obviamente não tem que ser fácil um outro item aqui que eu achei excepcional baseado nas últimas semanas e também até mesmo tipo assim que é o item do milênio tá aqui ó caixa milenar ela já vem o milênio X que é um item de mão para você fazer ele free é uma dor de cabeça porque você tem que fazer lá a pasta de cérebro tem que pegar o fragmento da mão livre e o fragmento da mão livre só dropa na DG do 95B ou dos bols mundiais e não dropa tanto assim você precisa de muito tirando que gasta um dinheiro do caramba que é muito caro assim eu digo em diamante tá? e é uma trabalheira assim ó você é cash não deixa de ser uma trabalheira você tem que fazer a pasta de cérebro tem que comprar os fragmentos milenar os fragmentos milenar não são baratos tá? ó vou abrir aqui para vocês ó taxa de desconto fragmento milenar é 1k e 125 não é barato é caro então é então vocês veem já que você vai ter a oportunidade de já pegar um milênio X olha quanto tempo você vai estar como que eu vou dizer esse tempo você não vai estar gastando entendeu? então olha isso que legal você vai estar aqui pegando o milênio X já vai estar podendo partir para o item novo lá o aljarra o problema de guarda é o aljarra 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 é um nome feio do inferno a criatividade que vem da China aqui ó o poder original cash e o free tá? o tanto faz um ou outro um botão de guarda aqui que é esse item aqui você precisa dessas atualizações aqui é 100% de chance e cada um desse aqui ou custa 4k de cash ou 2k de cupom então é muito útil isso aqui foi uns eventos excepcionais tá? esses itens aqui eu não digo nem tanto porque teve muito evento outras semanas que dropou muito disso tá? esse item aqui também é maneiro quando toda vez que você clica você ganha um ponto de habilidade aqui são as sacolas de ouro para você estar trocando por gema para colocar no traje ou então você acumula e troca por item de pet tá? troca por pet ok? aqui são itens para você upar a sua o seu traje ou então qualquer outro item que não seja item de constelação e aí vem a minha questão de dúvida porque eu não tenho certeza mas aí vocês comentam aqui embaixo no papai do vídeo se dá para encantar item de pet mas eu tenho quase certeza que não que pet é só com linda só com linda maguei então eu não tenho tanta certeza mas pode ser o resto encanta tudo tudo de impuro item do 145B 145A todos os itens de lasca eu sei que encanta tudo tá? relíquia vai tudo para o belo tá tudo no bolso desse item aqui show? feito isso tudo explicadinho aqui partiu vamos por aqui para caixa hot caixa hot que pela nossa senhora acho que a terceira semana consecutiva é um item muito bom porém é um item que as pessoas lógico quem é viciado em fazer DG deve estar amando isso aqui só que tipo assim na maioria dos meus inscritos eu converso muito com eles no whatsapp no discord e eu falo sinceramente para moderação se esse item aqui fosse de dropar essas lascas mesmo que a dificuldade fosse ruim sei lá você largar essa noite a noite toda é ficar dropando de elite 35 mais acho que seria muito mais bem aproveitado tá é porque primeiro que as duas últimas DGs o cara tem que ter muito ataque quer dizer na verdade muito HP porque os bichos lá batem absurdamente e lá é onde dropa mais para vocês terem uma ideia eu faço a DG da destruição 6 vezes por dia em 6 vezes por dia eu consigo pegar quase 49 desse pergaminho do hot só que poucas pessoas conseguem fazer e a DG é chata e dá um desânimo fazer ela porque você faz 6 DGs dessa e você simplesmente é dropa às vezes um item pobre então dá um desânimo da porra fazer ela e tem que fazer todas as DGs entendeu de repente que se houvesse a modificação de não ser DG ser elite ok de repente daria um gás então comentem aqui embaixo o que vocês acham que esse evento caixa hot secreta seria melhor dropar a FK ou dropar na DG comenta aqui embaixo que vai que algum dia o moderador assiste e repassa isso para a staff da Gamesul ok feito isso explicadinho lembrando aqui que você juntando as caixas você tem a chance de pegar os seguintes itens que são aqui vocês podem pegar cristal de refinamento vinculado vezes 250 essência de chique é pau pau novo sistema da caveira lasca de alma tocha espectro do poder de deus caixa de batalha gama 2 chave de gama 2 fenda dimensional que é uma porcaria cápsula do tempo que é uma porcaria a gente só pega essa bosta e depois que inventar a estrelinha lá do mal isso aqui não serve mais pra porra nenhum assim tem gente que gosta você reborna ganha 10 habilidades só quem fica rebornando já que você pode pegar a estrelinha é muito melhor né gema brutal veloz gema brutal de controle fragrate divino super cristal raro de encantamento pérola da sabedoria penas da tormenta jipe game soul cartão de 1k de cash pacotão da sorte alma unida pedra do rei valcroy arma do bravo vitorioso escudo imperial e pergaminho oculto sobrenatural uma correção aqui que eu tive amigos que pegaram esse pergaminho oculto sobrenatural esse valor vezes 5 eu não sei se já foi arrumado mas até então não dá 5 tá gente só dá 1 então não se iludam tá vamos ver se essa semana eles arrumam isso mas caso não arrumar você abrir a caixa e pegar 1 pergaminho oculto esse valor aqui está errado ok aqui tem toda a descrição e vamos aqui para o próximo pérola do recurso durante o período do evento jogadores que completarem a batalha de recursos receberão 100 espírito médio para aprimorar suas runas então todas as vezes que esse evento aqui veio pelo menos na maioria das vezes na semana seguinte ou uma semana depois vinha o evento da escada onde no level 90 você pega 5 runas infernais então se eu fosse você se vocês querem upar runa façam façam esse evento entendeu é rapidinho você colhe lá rapidinho não tem problema a maioria dos servidores estão vazios mesmo você vai lá colhe rapidinho e pega esses espíritos médicos que vão ser muito úteis tá até porque são 100 então aproveita esse evento aí que é muito legal aqui ó super colheita da árvore da vida esse aqui é um evento que eu acho muito ruim em botar não porque tipo assim não que é ruim ele é bom você faz ele em um dia você já tem todos os itens necessários porque tipo assim ninguém vai fazer esse evento porque na verdade esse item de talismã de fusão rodíaco você precisa ter dois itens despertado da constelação tá e depois com 45 você une esses dois tá e ele vira um item da constelação fundido porém você só precisa se eu não me engano deixa eu ver aqui de 180 são 45 né 45 vezes 4 180 depois não serve pra nada tirando que as duas semanas atrás teve esse evento que eu até já comentei aqui que é o evento de você fazer a DG e dentro da DG dropar uma contribuição para o contão da sorte e dropava isso aí eu mesmo tenho uns 500 desse no baú entendeu então eu acho que acaba desgastando o item tá esse item já é um item banal tá é um item banal eu tenho quase certeza que ninguém vai fazer esse evento de repente poderia ter deixado mais uma semana o evento de energia entendeu eu acredito que seria melhor pra todos esse evento aqui eu acho que foi um pouco desnecessário mas é mais itens pra você se você ainda não tiver aproveita pelo menos 180 que você precisa aí pra futuramente usar já deixa guardadinho no baú show de bola vamos lá super esse aqui é bom tá esse aqui é espetacular eu até aconselho ele não sair várias vezes ó durante o evento a apareção plantas na clareira estará da L5 em determinados horários do dia os jogadores deverão colher as plantas e vão obter 20 cristal de refinamento de fragarache esses itens aqui servem pra quê? pra você fundir arma do brado pra você fundir Pandora pra você fundir set lendário com set lendário entendeu pra isso que serve isso tá e você gasta muito pra cada junção se não me engano são 4.800 ou 4.400 eu não tenho certeza são deixa eu ver aqui confirmar são 88 vezes 50 ó 4.400 então tipo assim isso se usa muito então esse evento é bom e até bom ele não sair tanto porque aí quando a gente for pegando a gente que não precisa mais consegue vender esse cristal de refinamento de fragarache pra um preço legal ok? e o evento especial dessa semana evento de Páscoa eles poderiam ter pelo menos mudado lógico que esse evento já existiu o evento tá aí a gente tá na festa junina mas tamo comemorando a Páscoa não reclame que esse evento é muito bom durante o evento aparecerá um NPC coelho no centro da clareira estrelada cada jogador de nível sem mais poderá clicar nele uma vez e receber um item aleatório por dia é uma vez por dia você tem 7 prêmios aí pra vocês pegarem e o que que pode vir aqui? esses esses prêmios são excelentes tô muito tempo falando tá me dando tosse um coelho de 30 dias ele dá um atributo muito alto muito alto vamos jogar aí que entre 500 e 400 de atributo é muito bom um traje da Páscoa especial esse traje aqui gente tem o mesmo atributo que esse traje aqui ó tá? é o traje de de 90 de 900% em todos os atributos tá? ele é muito bom ele é feio mas ele é excelente tá? 10 pedras de sabedoria superior uma pedra do rei Valcroy uma pedra sombria inferior e eu não sei se eu tenho ela mas acho que eu tenho ela só no S1 é ela dá uns atributos variados tá? é e ela é uma pedra passiva que fica dentro do seu inventário enquanto ela estiver no seu inventário você vai estar ganhando os atributos 251 munida que é muito bom uma insígnia de batalha que é mais ou menos sacou? vocês vão ver quando vocês pegarem quem não tem insígnia nenhuma essa é boa e uma ordem de evolução 3 ok? e assim desta forma terminando os eventos o que tem de extra aqui é a junção dos servidores 93 e 98 com o 99 já que o 99 está solto entendeu? eu achava que essa junção já deveria ter tido semana passada mas provavelmente deve ter tido algum problema por isso não ocorreu e essa semana vai estar ocorrendo e isso vai trazer muita alegria para o S99 que está largado lá sozinho com 5 players jogando então fiquem atentos aí eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo desculpem as tosses aí que quanto mais eu falo mais me dá vontade de torcer eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo não se esqueçam de se inscrever no canal não se esqueçam de dar aquele like e compartilhar nas redes sociais lembrando que a gente chegando a 500 inscritos a gente vai estar sorteando uma guarda de 3kk de ataque ok? então se você ainda não é inscrito se inscreva e valeu galerinha partiu e aí